Fala pessoal, tudo bem? Quer aprender raciocínio lógico para o concurso do TJ do Rio de Janeiro em apenas 4 passos? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje, tudo lindo. Está aqui, se liga, raciocínio lógico para o TJ do Rio de Janeiro. Aprenda em apenas 4 passos. Repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui, juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Mas antes de começarmos aqui a trocar uma ideia, baixe o material da aula e inscreva-se em nosso canal e ative a notificação, o famoso sininho. Ativando a notificação, sempre que rolar uma publicação aqui no canal, vai chegar o vídeo para você. Legal? E agora, vamos ao nosso combustível. Vamos a mais uma prova, uma prova real de que o método MPP, ele realmente ajuda as pessoas. É a transformação. É o que eu falo lá, sempre falo isso no início das aulas. Transformando os sonhos em que? Em realidade. Então, vamos lá. Olha que legal. Olha o depoimento do Marcelo. Marcelo, em Burdas Artes, São Paulo. Primeiramente, quero agradecer e parabenizar o Renato e o Marcão pelo trabalho de divulgação das dicas do método MPP. Através dos vídeos e dicas dadas por vocês, já consegui gabaritar três provas que antes não atingiam 50% de acertos. É um imenso prazer ter conhecido vocês através das redes sociais. Que Deus o continue abençoando. Abraços. Marcelo. Marcelo, Carlos e Silveira. Marcelo, muito maneiro aí o seu depoimento. E com certeza você vai continuar aí gabaritando outras provas. Esse resultado fantástico pode acontecer com você? Com certeza. Basta você seguir o método. Basta você acreditar que é possível. E tomar uma atitude, né, pessoal? Nada vem de graça. Nada cai do céu. Você tem que se preparar. Você tem que estudar. Você tem que ter foco. Não adianta, ah, vou ficar assistindo as aulinhas aqui no YouTube. Eu já passei, cara. Não vai rolar. Tem que ter um investimento. É como se fosse uma carreira. Você tem que ter um investimento. Tanto na matemática quanto no direito. Você tem que ir sempre atrás dos melhores professores. Caso você não ache que nós, né, estamos aí nas primeiras, primeiras. Cara, procura outro. Mas você, em um momento, vai ter que fazer esse investimento. Você está investindo em você. É o melhor investimento. E quando você paga, ainda mais a galera, né, da correria, né, que eu me incluo aí, né, nessa correria. Eu entendo muito bem isso. Um dia eu conto a minha história pra vocês. Cara, eu tenho certeza que vai lágrimas vão rolar. Mas não é o momento. Um dia eu faço um vídeo contando. Que é até engraçado. Cara, a galera da correria, quando fazer lá o investimento, o cara vai ter que dar valor àquilo ali. Por quê? É muito mais sacrificante. O cara, de repente, deixou de pagar uma conta. Então, isso vai estar atrelado ali ao teu psicológico. E vai forçar você a estudar, a você se dedicar. Legal? Sem mais, 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 sem queri, queri, porococó. Caneta e papel na mão. Tudo lindo. Simbora para o nosso, né, aulão de hoje. Para o TJ Rio de Janeiro. Está aqui as nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Está aqui, ó. Muito fácil a minha rede social. Está aqui, ó. Marcão MPP. E agora, pessoal, é de verdade, ó. Caneta e papel na mão. Bola rolando. Vou dar uma olhadinha aqui para o meu retorno. Tudo ok? Tudo lindo. E agora é de verdade. Vamos lá. A negação da afirmação condicional é... Aí, vamos lá. Método MPP. Qual é o bizu para negar a condicional? A condicional é o sentão. A condicional é o sentão. Para negar a condicional, você vai usar o mané. Legal? Para negar a condicional, você vai usar o mané. O que significa o mané? Mantenha a primeira e nega a segunda. Sem mimimi, né? Sem quiri, quiri, corococó. Indo direto ao ponto. Negação da condicional. Você vai usar quem? O mané. Você vai colocar o mané para jogar. É isso aí. O que significa o mané? Está aqui, ó. Uma linguagem nossa. Mantenha a primeira e nega a segunda. Simples assim. Legal? Agora, se o probleminha perguntasse de equivalência lógica, o aluno confunde isso, ó. Olha como é que eu estou ligado. Parece que eu estou aí do teu lado. Marcão, quando é que eu uso o Neymar? Quando é que eu uso o mané? Simples. Vamos lá. Vamos tirar essa dúvida agora. Falou em negação. Falou em negação. Você vai usar o mané. Falou de equivalência. Você vai usar o Neymar. Simples. Repetindo. Falou em negação. Você vai usar o mané. O probleminha falou de equivalência. Você vai usar o Neymar. O que significa o Neymar? Nega a primeira ou mantém a segunda. Então, anota isso aí para não ter mais dúvidas. Falou de equivalência. Mané. Bota o mané para jogar. Mantenha a primeira e nega a segunda. Falou de equivalência. Coloca o Neymar para jogar. O que seria colocar o Neymar para jogar? Nega a primeira ou mantém a segunda. Como aqui está falando de negação, a gente vai usar o macete do mané. Vamos colocar o mané para jogar. Então, como é que a gente aplica essa regrinha, pessoal, do mané? Primeiro passo. Troca o C, então, pelo E. Primeiro passo. Troca o C, então, pelo E. Feito isso, coloco o mané para jogar. Mantenha a primeira. Nega a segunda. Vamos aplicar a regrinha. Mantenha a primeira. Então, vai ficar. Está chovendo. Mantenha a primeira. Está chovendo. E nega a segunda. Eu não levo o guarda-chuva. Está aí a negação. Nem sujei a prova. Vamos fazer a leitura novamente? Agora, lendo a frase toda. Está chovendo. E eu não levo o guarda-chuva. Troca o C, então, pelo O. E coloco o mané para jogar. Com certeza, tem nas opções. Qual é a opção que tem essa estrutura lógica? É a letra E. De eu vou passar no TJ do Rio de Janeiro. Muito simples. Negação da condicional. Mantenha a primeira. E nega a segunda. Quando eu falo E nega a segunda, é o troca-troca. Você não pode esquecer disso. Você vai trocar o C, então, pelo E. Legal? Matamos aí a primeira. Então, passamos agora para a segunda. Olha lá. O que está dizendo aí a segunda questão? Falar que C, Paulo, é rico, então Pedro é sortudo. É logicamente equivalente. Então, pessoal, vamos lá. Esse probleminha é de negação e de equivalência? Pô, equivalência. Pô, se é de equivalência, eu vou usar a regrinha do mané ou a do Neymar? A do Neymar. Legal? Só que quando falamos em equivalência da condicional, equivalência do C, então, existem duas. Chamamos de primeira regra de equivalência e segunda regra de equivalência. Aí, você tem que estar ligado nas duas regrinhas. A primeira é a contrapositiva. Ela tem esse nomezinho de batismo. Como é que nós aplicamos a primeira equivalência lógica, a contrapositiva? Nega tudo e inverte. Nega tudo e inverte. Tem até uma brincadeirinha. Nega, nega e inverte. Então, obrigatoriamente, é, vamos dizer assim, você tem que testar. Tem a primeira e a segunda. Se não for a primeira, com certeza é a segunda. Então, falou em equivalência lógica, já tem que estar em dia com as regrinhas. Existem duas. Tem a equivalência 1 e tem a equivalência 2. A equivalência 1 é a regrinha do nega tudo e inverte. Vou colocar aqui, ó, nega tudo e inverte. Então, é uma tentativa. Essa é a primeira. Se não for a primeira, aí você parte para a segunda. A segunda regra é quando o C, então, ele virou. Legal? É a regrinha do Neymar, que já falamos na questão anterior. O que diz a regrinha do Neymar? Nega a primeira ou mantém o quê? A segunda. Então, vamos aplicar a primeira regra. Nega tudo e inverte. Então, ficaria. Paulo é rico? Vai ficar Paulo não é rico. Pedro é sortudo? Negando vai ficar Pedro não é sortudo. Só que, para ser equivalente, tem que negar e inverter. Legal? Aí, vamos lá. Invertendo, como ficaria a estrutura? Se Pedro não é sortudo, então Paulo não é rico. Olhando aqui as opções, não tem essa estrutura lógica. Então, com certeza, ele não usou a primeira. Tio Marcos, tem sim, tem aqui na letra A. Cuidado. É o inimigo agindo na tua prova. Parece que eu estou do teu lado. Com certeza, muitos alunos marcaram a letra A. Só que na letra A, ele só negou a primeira, pessoal. Só que tem que negar tudo e, além disso, inverter. Cuidado. Então, a letra A, pessoal, ela está fora. Cuidado. Cuidado com isso. Na letra A, ele só negou a segunda, ele não inverteu. Então, cuidado. Para ser equivalente, e eu sou chato nisso, eu fico falando para entrar na tua cabeça. Para ser equivalente, repete na sua casa. Tem que negar tudo e o quê? Inverter. Então, pessoal, resumindo a história. Ele não usou a primeira regra. Deixa eu apagar aqui. Ele não usou a primeira regra de equivalência. Aí, pessoal, é um abraço. Se não é a primeira, com certeza é a segunda. O que diz a segunda regra de equivalência? Troca o C, então, pelo O, e coloca o Neymar para jogar. O que seria isso? Colocar o Neymar para jogar. Você vai negar a primeira e vai manter o quê? A segunda. Então, vamos lá. Paulo é rico. Vai ficar Paulo. Não é rico. Pedro é sortudo. Vai manter. Então, vai continuar. Pedro é sortudo. Agora, lendo a frase toda. Paulo não é rico ou Pedro é o quê? Sortudo. Olhando aqui as opções, gabarito, letra B de bola. Legal? Por quê, pessoal? Se não é a primeira, com certeza é a segunda. Show? Passamos aí para a próxima questão. Legal? Vamos lá. Entramos agora na parte de matemática, que também cai na nossa provinha. No último edital, caiu matemática e lá tem os assuntos. Análise combinatória e probabilidade. Então, agora vamos de análise combinatória. Probleminhas de contagem. Olha aí. Certa empresa identifica diferentes peças que produz, utilizando os códigos numéricos compostos de cinco dígitos, mantendo sempre o seguinte padrão. Os dois últimos dígitos de cada código são iguais entre si. Presta atenção nisso. Mas, diferente dos demais. Por exemplo, o código 03344 é válido. Já o código 34544, não. A quantidade de códigos diferentes que podem ser criados. Então, pessoal, vamos lá. Está aqui a palavra-chave. Códigos. Códigos, senhas, placas de automóveis. Todo esse agrupamento numérico, onde a ordem importa, esses probleminhas são de contagem, pessoal. E todo probleminha de contagem, nós usamos a ideia das possibilidades. Legal? Então, o foco aqui são as possibilidades. Vamos lá. Esse código numérico tem quantos dígitos? Cinco. Então, temos aqui cinco etapas, cinco posições. Tá legal? Vou colocar aqui bonitinho para a gente. Cinco posições. Só que vamos entender o que ele está falando. Ele está falando o seguinte. Que os dois últimos dígitos de cada código são iguais entre si. Por exemplo, ele usou o 4 no final, na última e na penúltima posição. Ele usou o 4. Legal. Só que o 4, ele não pode aparecer nas outras. Por quê? Tem que ser diferente das demais. Então, o 4, ele só foi usado nas duas últimas posições. Nas outras posições, eu posso usar qualquer algarismo. Menos o 4, que eu usei na última e na penúltima posição. Então, vamos lá. Os algarismos, eles vão de 0 a 9. Isso aí, o probleminha não vai te falar. E de 0 a 9, temos quantas possibilidades? 10. Então, para a última posição, que é essa daqui, do meu código, poderia ser qualquer um. Eu teria ali 10 possibilidades. Poderia ser qualquer algarismo. Só que a última tem que ser igual à penúltima. Não é isso? O cara que eu usei lá no final, eu vou ter que usar aqui na penúltima posição. Então, sempre que uma posição for igual à outra, a possibilidade é 1. Já grava isso. Então, para a penúltima posição, eu só tenho uma possibilidade. Que é justamente o algarismo que eu usei lá no final. Agora, para as posições restantes, eu posso usar qualquer um. Menos o cara que eu usei aqui no final. Então, ao invés de 10 possibilidades, eu tenho quantas aqui? 9. Por quê? O cara que eu usei lá no final, ele tem que ser diferente. Ele fala isso no probleminha. O que ele fala na questão? No probleminha. Que tem que ser diferente das demais. Então, se eu usei o 5 lá no final, ele não vai poder aparecer novamente. Se eu usei o 3 no final, ele não vai poder aparecer novamente. Então, aqui eu não tenho 10. Eu passo a ter quantas possibilidades? 9. Só que essas três posições, ele não está falando que tem que ser diferente. Pode ocorrer ali repetições. Olha o exemplo que ele deu aqui. Aqui ele repetiu o 3 e o 3. Então, nada impede que nessas três posições restantes, ocorra ali repetições. Então, para essa segunda posição, eu tenho também 9 possibilidades. Porque esses caras eu posso repetir. Para essa posição aqui, eu também tenho o quê? 9 possibilidades. Então, pessoal, olhando aqui, o que eu faço agora? Eu somo ou multiplico? Eu multiplico. É um processo multiplicativo. Então, no final, sempre multiplicamos as possibilidades. Multiplicando aqui os caras, 9 vezes 9, 81. 81, 81 vezes 9, 729. 729 vezes 10, 7.290. Olhando lá as opções, gabarito, letra E. É uma questãozinha bacana que, com certeza, vai ajudá-los aí na sua preparação. Simbora para a nossa última questãozinha, questãozinha de probabilidade. Mas, antes da gente finalizar aqui, eu tenho um convite aqui para fazer para vocês. Você que está desesperado com a matemática, já deixou até de fazer alguns concursos por causa da matemática, do raciocínio lógico. Enfim, você que está realmente querendo aprender, está querendo ir para um outro patamar, dia 9 do 11, perdão, dia 9 do 12, é o grande dia. Vamos iniciar a semana da matemática e do raciocínio lógico. Serão três dias. Dia 9 do 12, 11 do 12 e 13 do 12. Mas, só vai participar dessa jornada da Semana da Matemática e do raciocínio lógico a galera que estiver inscrita na nossa lista, que está aqui embaixo. Tem um link aqui embaixo, onde você vai se inscrever para participar desse grande evento que vai acabar, de uma vez, com o medo que você tem da matemática. Então, pessoal, não fique de fora, inscreva-se, porque realmente vai ser sensacional. Não vai ser um aulão aberto, vai ser um aulão fechado para essa galera. Então, anota aí, dia 9 é o início, Semana da Matemática e do raciocínio lógico. É só você clicar aqui no link e fazer a sua inscrição. Muito simples, é só colocar seu e-mail, seu WhatsApp, enfim. Então, você que quer participar, inscreva-se, está aqui embaixo na nossa listinha. Legal? Agora, vamos para a nossa próxima questão de probabilidade. Olha aí. Um dado de seis faces, numeradas de 1 a 6. A probabilidade de que cada um dos resultados ocorra é a mesma. Esse dado será lançado até que se obtenha o resultado 6. A probabilidade de que isso aconteça em, no máximo, dois lançamentos é... Então, pessoal, antes de a gente interpretar a questão, vamos entender o que o probleminha está querendo passar para a gente. Então, quando ele fala, no máximo, dois lançamentos, é que podem ocorrer um ou dois lançamentos. Só que, antes de a gente ir para o lançamento, vamos entender a ideia de sair e não sair. Vamos lá. Está aqui. O dado vai de 1 a 6. Então, pode sair 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ideia é de sair e a ideia é de não sair. Vamos lá. Troca a palavra probabilidade por chance. Tá? Isso vai ajudar e muito a você entender os probleminhas de probabilidade. Então, vamos lá. Qual é a chance de um lançamento sair o número 2? Pô, Marcão, a chance de sair o número 2 é muito fácil. A gente tem uma chance em 6. De sair o número 4? Uma de 6. De sair o número 5? Uma de 6. Ou seja, de sair qualquer número, é sempre a mesma. Uma de 6. E de não sair o número 2, Marcão? Pô, de não sair o número 2, pode sair o número 1, 3, 4, 5. Não é isso? Não sair o número 2. Pode sair o número 1, o número 3, o número 4, o número 5 ou o número 6. Então, temos aqui 5 chances em 6. De não sair o número 3, 5 em 6. E assim sucessivamente. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos interpretar aqui o probleminha. Como ele falou aqui, no máximo em dois lançamentos, Em outras palavras, pode ter um ou pode ter dois. Repetindo, no máximo dois lançamentos. O que ele está querendo dizer para a gente? Vamos separar isso daí em casos. Ou seja, qual é o primeiro caso? Um lançamento ou ele sair em quê, pessoal? Com dois lançamentos. Essa é a ideia. Então, vamos lá. O número 6 sair, né? Pela primeira... Olha o que ele está falando. Esse dado ser lá lançado até que se obtenha o resultado 6. Presta atenção. Até que se obtenha o resultado 6. Então, lancei o dado uma vez. Qual é a chance de obter o resultado 6 lançando o dado uma vez? Pô, Marcão, é uma em seis. É a ideia dele sair uma em seis. Legal. É o simples do simples, né? O basicão. Agora, eu lançando o dado duas vezes. Aí, a ideia é ele sair na segunda, né? No segundo lançamento. Por quê? Se ele sair no primeiro, eu não preciso fazer o segundo. Porque ele deixa isso bem claro. Até que se obtenha o resultado 6. Então, para ter dois lançamentos, resumindo, obrigatoriamente ele tem que sair no segundo. E não sair no primeiro. Então, vamos lá. Para ter dois lançamentos, ele não pode sair no primeiro. Então, não sair seria o quê? 5 de 6. E sair no segundo. Seria o quê? Sair no segundo. Uma em seis. Fazendo aqui a continha, vai dar 5 de 36. Juntando os dois casos, eu tenho que somar. Vai ficar 1 mais de 6, mais 5, sobre 36. Ah, Marcão, vou tirar o MMC, não sei o quê. Pessoal, ache uma fração equivalente. Como é múltiplo, qual é o bizu? Ache uma fração equivalente com o denominador 36. Então, para dar 36 embaixo, é porque eu multipliquei por 6. Então, para não alterar a fração, você tem que multiplicar em cima e embaixo. Então, vamos lá. 6 vezes 1 vai dar 6. 6 vezes 6, 36. Então, 6 trinta e seis avos é uma fração equivalente ali em cima. Então, eu só fiz essa malandragem para facilitar. Por quê? Mesmo o denominador, eu posso somar direto. Então, vamos lá. Vai ficar aqui, 11 de 36. Olhando lá as opções, gabarito, letra E. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão, eu não acredito. É isso aí, pessoal. Essas duas questõezinhas aí foram, com certeza, interessantes. Eu sei que você, de repente, teve uma dúvida aqui, outra e tal. Isso faz parte. Isso faz parte. E aonde vai acabar, vamos de fato acabar com isso aí, pessoal. Na Semana da Matemática e do Raciocínio Lógico. Então, não deixe de participar. Estou relembrando aqui, novamente. O link está aqui embaixo. E vamos com tudo nessa semana, que vai ser sensacional. Beleza? Agora, recadinho do curso do TJ. Pessoal, não vai embora, não. Está aqui, ó. Você que está estudando para o TJ do Rio de Janeiro e quer antecipar os seus estudos, esse mês ainda vamos lançar o nosso curso do TJ do Rio de Janeiro. Para você participar da nossa pré-venda exclusiva, ou seja, ter um investimento menor, basta você enviar uma mensagem para esse número de WhatsApp que está aí na telinha. Basta você enviar essa mensagem. Quero participar da pré-venda do TJ Rio de Janeiro. Simples assim. Aí você já vai garantir um descontinho quando lançarmos o curso. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Recadinho dado. E vamos à nossa mensagem. Está aqui, ó. Você se torna o que você acredita. Olha que máximo. Você se torna o que você acredita. Claro que você não vai ficar com aquele pensamento utópico, né? Tem que ter ação. Mentalizou, colocou no papel tudo lindo, mas tem que ter ação. Tem que renunciar a alguma coisa. Não adianta, né? O mundo é lindo, mas às vezes ele é muito cruel. Mas a culpa é nossa, porque a gente não entende. Cara, eu sempre falo isso para os alunos. Todos os meus alunos eu falo isso. O sofrimento, ele é temporário. É até a data da prova. É até a data da prova. Mas até esse dia você tem que dar o seu melhor. Ah, estou pensando já na viagem de Natal, ano novo. Pô, e eu estou pensando até no Carnaval, Marcão. Legal. Quem sou eu para te criticar? Vai lá. Se esse é o teu propósito, se esse é o seu objetivo, se essa é a sua prioridade, beleza. Faça esse investimento, né? Balada, cervejada. Só que lá na frente, cara, tu vai reclamar disso aí. Por quê, pessoal? Nosso bem maior o tempo e ele não volta. Então a atitude tem que ser tomada e bola para frente. Depois que passar na prova, cara, me chama até para tomar um gelo contigo. Mas até lá, é pedra, é osso. E estamos juntos com você. Mas não adianta a gente fazer de um lado e você não, né? Não entender do outro. Você achar que o mundo é bonito, só achar que... Ah, Marcão, pô, sabe muito, Renato? Sabe, pô, ele resolve as questões. Mas que adianta eu resolver? Aqui tem que resolver você. Então, cara, reflita, final do ano. Cara, mas força, energia. E esquece balada, esquece foco. Tenha clareza, coloca no papel. Quero ser policial militar. Quero ser policial federal. Quero passar para técnico judiciário do Estado de São Paulo. Coloca no papel. Mentaliza aquilo ali. E depois a gente vai com a ação. Legal? Então, pessoal, é isso aí. Uma boa noite. Já ia falar bom dia, né? Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus e matemática é o quê, pessoal? Para passar. Forte abraço. Valeu.